No Vale do Aço, quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar de Meio Ambiente por desmatamento na área de amortecimento do PERD, que é o Parque Estadual do Rio Doce. A derrubada ocorria em meio a uma área de mata nativa e em recuperação. Não pode, né, gente? É duro, viu? A Gisele Ferreira que vai contar detalhes dessa ocorrência, desse crime grave ambiental. Eu só tenho a dizer lamentável, viu, Gisele? Pois é, Nico, lamentável a gente dar uma notícia dessa, né, justamente quando as condições climáticas já não são favoráveis, as expectativas também em relação a isso não são boas e agora a gente teve o registro desta ocorrência, a derrubada desta árvore acontecia em uma área de vegetação nativa, em recuperação aqui em Timóteo, na APA, Serra de Timóteo. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os funcionários da empresa foram, das empresas, eram duas empresas responsáveis por essa derrubada de árvores, foram pegos em flagrante fazendo o desmatamento da área. Os policiais ainda constataram que não havia documentação e autorização para realizar este manejo, conforme previsto em legislação. Diante desta situação, foi lavrado um alto de infração para cada funcionário e também para duas empresas responsáveis pelo desmatamento. A área ficou suspensa até a devida regularização junto ao órgão ambiental competente e as máquinas foram apreendidas. Esta ocorrência já foi encaminhada ao Ministério Público. Nico? Tchau, tchau!